Eu venho, nesse dia 8 de março, trazer a nossa solidariedade de classe a todas nós. Mulheres catadoras de materiais recicláveis, mulheres que não têm vergonha de pegar o seu carrinho e sair na rua, mulher que saiu do lixão, mulher que não tem vergonha de subir num caminhão, mulher que não tem vergonha de ligar uma prensa. Você, mulher, que com todo o empoderamento e formação, você hoje consegue fazer a gestão do seu empreendimento, da sua cooperativa e da sua associação. Você, mulher, mãe, esposa, amiga, companheira, é pra você, mulher catadora, que nós vamos parabenizar uma a outra e também estendemos esse dia de comemoração a todas as mulheres trabalhadoras. Você, mulher, que trabalha na enxada, você, mulher, que trabalha como gari varrendo rua, você também é merecedora dessa homenagem. Mulher catadora, mulher de fibra, mulher aguerrida, você, que se empodera ao meio de uma sociedade que nos exclui todos os dias. Você, mulher, trabalhadora, mulher de luta, mulher guerreira, é pra você, mulher corajosa, é pra você, mulher catadora de todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. E a você, mulher da América Latina e de todo o continente, parabéns pelo dia 8 de maio, um dia especial, mas é um dia que todas vão ser lembradas, porque nunca abaixou a cabeça, nem diante dos desafios que ela enfrenta todos os dias. Parabéns, mulheres catadoras de materiais recicláveis.